E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Master. Esse vídeo de hoje vamos tratar sobre o teatro da mente. Em vídeos anteriores nos quais nós tratamos sobre miniaturas, grids de combate, cenários de combate, enfim, nós falamos, mencionamos a respeito do teatro da mente, de forma bem superficial. Nesse vídeo a gente vai abordar um pouquinho mais. E o que vem a ser o teatro da mente? O teatro da mente é um estilo de jogo no qual você não usa grids, não usa miniaturas, não usa props, não usa elementos visuais ou auditivos no seu jogo. Elementos sensoriais. O mestre e os jogadores se pautam na descrição mais aprofundada das cenas e no uso maior ou praticamente exclusivo da imaginação, para imaginar toda essa descrição que é feita. Basicamente, resumo da ópera. O mestre e os jogadores apenas vão descrever as cenas, os locais, as ações, as reações dos NPCs e dos seus personagens. Sem uso de miniaturas, tokens, próprias coisas do tipo para representá-los. Tudo fica apenas na mente dos jogadores. Obviamente, tudo tem suas vantagens e desvantagens. As principais vantagens desse método do teatro da mente residem no fato de que os mestres e jogadores não vão precisar desprender quantias de dinheiro para comprar miniaturas, comprar grid, comprar mapa, comprar, enfim, qualquer outro insumo para o jogo, além dos livros e fichas e dados, enfim, para jogar. Ou seja, torna o jogo muito mais barato do que você for comprar todo esse tipo de acessório. E também, por exemplo, se você não tiver tempo para construir próprios acessórios, enfim, ou não tiver impressora 3G, não tiver impressora, mesmo jato de tinta para fazer miniatura de papel em casa, você não vai precisar gastar com isso. Porque o teatro da mente, a mera descrição dos fatos, uma descrição melhor um pouquinho, mais detalhada, já vai suprir a necessidade disso tudo. Outra coisa que é bem vantajosa é que não vai haver a necessidade de você fazer uma preparação maior para os jogos. A única preparação que você vai ter, basicamente, é o enredo da história que vai ser jogada, do que vai ser jogado naquele dia, os desafios, as fichas, enfim, que você vai separar, escrever ficha de NPC, ficha de monstro, essas coisas todas antagonistas, né? Sem a necessidade de você separar propys, né? Como miniaturas, mapas e afins, né? Você não vai precisar perder tempo ou desprender tempo fazendo isso. Da mesma maneira, nos jogos online, você não vai precisar ter um grande conhecimento em VTTs, Roll20 e afins para poder jogar seus jogos, ficando basicamente a necessidade mesmo de um rolador de dados e um meio para comunicação ou por vídeo ou somente por voz. No caso, daria para você usar, por exemplo, uma chamada em grupo do WhatsApp e um rolador de dados eletrônico, por exemplo, ou até mesmo você rolar os dados em casa, assim, botar a câmera para salvar. Ou então, um, sei lá, um Telegram, né? Usar um bot e rolador de dados. São possibilidades. Ou mesmo só usar o Discord, por exemplo, a gente tem um vídeo que falamos a respeito do uso do Discord, tá? Aqui no card, aqui em cima. Mas, principalmente no online, você não precisa despender tempo para preparar tokens, preparar mapas, preparar toda a dinâmica do visual do jogo. Não há necessidade disso. Então, o jogo se torna mais direto e sua preparação mais simples. Outra vantagem também é que no momento, por exemplo, se os jogadores quiserem fazer uma coisa diferente, completamente diferente do que você estava planejado, você não vai perder tempo tendo que preparar as coisas de improviso, né? Um cenário de improviso, ou miniaturas, tokens de improviso. Basta você se adequar à situação, né? Já que tudo vai rolar na mente dos jogadores, na imaginação, não tem a menor necessidade de você perder tempo com essa parte de visual. É só você reprogramar tudo que você vai fazer. Obviamente, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. O lado ruim de utilizar esse método está no seguinte fato. A grande necessidade que você tem de desenvolver uma descrição mais precisa e maior. Até porque, assim, principalmente em cenas que tenham objetos ou obstáculos que façam diferença em combate ou numa interação, ou numa exploração. Então, toda descrição tem que ser muito precisa, muito precisa, para que não haja confusão entre os jogadores, entre o mestre e o jogador. O mestre imagine uma coisa e os jogadores imaginem uma outra coisa completamente diferente e no momento da cena haja alguma discussão porque alguém se sentiu prejudicado. Outra desvantagem reside no fato de que, em combates principalmente, você vai ter que abrir mão das regras de combate tático, principalmente no D&D, no qual essas regras são algo muito importante nessa dimensão do jogo, que é o combate. Por que eu digo isso? Porque se torna muito complicado, somente pela descrição e pela imaginação, você mensurar distâncias, áreas de efeito de magia, o posicionamento correto de cada personagem no cenário de combate. Então, você teria que abrir mão dessas regras, para que não haja confusão durante o combate ou se perca menos tempo se debatendo esse tipo de situação. Então, uma parte muito interessante do jogo é que você vai ter que abrir mão para que o jogo se torne mais fluido e tenha menos discussão de regras. Em resumo, é um método de jogo que tem grandes vantagens, algumas desvantagens, mas eu acredito que tem uma grande vantagem. Grandes vantagens. E que ele é bem acessível para todo mundo. E eu acredito que a maior parte dos jogadores de RPG acabam começando por esse método. acaba sem saber, basicamente, o que é, o nome e tudo. Mas acaba jogando, conhecendo esse método de alguma maneira. Beleza? Espero ter ajudado vocês, de alguma maneira, com esse vídeo, esclarecendo alguma dúvida. Se você gostou, considera dar aquele joinha. Se você não é assinante do canal, clica no assinar, assina o canal. Compartilhe esse vídeo com os seus colegas. E nos siga nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. E nos siga nas redes sociais que estão passando aqui embaixo.